Fala aí pessoal, beleza demais? Hoje dia 7 de setembro estamos aqui nos preparando para ir para o desfile da independência do Brasil. Acompanha esse vídeo aí, já curta e vamos lá. Nesse dia patriótico vamos distribuir as bandeirinhas da independência, resgatando a nossa identidade e os nossos símbolos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.